O meu pai sempre contava a sua vida do passado Era mato encerrado quando ele aqui chegou No fio do seu machado muita mata derrubou Tirou pranchas de arueira e seu rancho levantou Pra desbravar esta terra derrubou o suor no chão No machado e no enxadão mas com o tempo se aprumou Formou grande pastaria, um gatinho ele comprou Fez curral e mangueirão, uma porcada criou Música Hoje aqui na fazenda está tudo diferente Não é como antigamente tudo se modernizou Não tem voz nem tombador, o carro ele encostou E a carroça e o carroção só a saudade ficou Só se vê plantio de soja, de trigo e algodão Muito milho e feijão, cafezão ele formou Investiu na agricultura e maquinários comprou E a fazenda inteirinha meu velho pai cultivou Música Hoje ele está por cima só viaja de avião Por meio da exportação muito dinheiro ganhou Música Trabalhando honestamente seu espaço conquistou Este herói do sertão seu sucesso alcançou Música 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 Música